A primeira a Timóteo, capítulo 1. Assim como te encorajei a ficar em Éfeso, quando eu estava para ir à Macedônia, assim faço agora, a fim de que mandes a certos que não ensinem doutrina diferente, nem prestem atenção a histórias falsas e a genealogias que acabam em nada, mas que fornecem mais questões para a pesquisa do que uma dispensação de algo por Deus em conexão com a fé. Realmente, o objetivo desta ordem é o amor proveniente de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Certos, por se desviarem destas coisas, apartaram-se para a conversa vã, querendo ser instrutores de lei, mas não percebendo nem as coisas que dizem, nem as coisas a respeito das quais fazem fortes assertões. Ora, sabemos que a lei é excelente, desde que seja manejada licitamente no conhecimento do seguinte fato, De que a lei é promulgada não para o justo, mas para os que são contra a lei e os indisciplinados, ímpios e pecadores, os faltos de benevolência e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, fornicadores, homens que se deitam com machos, raptores, mentirosos, perjuros, E qualquer outra coisa que age em oposição ao ensino salutar, segundo as gloriosas boas novas do Deus feliz, das quais fui incumbido. Sou grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me conferiu poder, porque Ele me considerou fiel por designar-me para o ministério, Embora eu fosse anteriormente blasfemador e perseguidor e homem insolente. Não obstante, foi-me concedida misericórdia, porque eu era ignorante e agi com falta de fé. Mas, a benignidade merecida de nosso Senhor abundou sobremaneira junto com a fé e o amor que há em conexão com Cristo Jesus. Fiel e merecedora de plena aceitação é a palavra de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Destes eu sou o principal. Não obstante, a razão pela qual me foi concedida misericórdia era que, por meio de mim, como principal caso, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua longanimidade, como a mostra dos que irão descansar a sua fé nele para a vida eterna. Desta ordem é que te encarrego, filho, Timóteo, de acordo com as predições que conduziram diretamente a ti, para que, por meio delas, possas prosseguir travando bom combate, mantendo a fé e uma boa consciência, a qual alguns repeliram, sofrendo naufrágio no que se refere à sua fé. E Meneu e Alexandre pertencem a tais, e eu os entreguei a Satanás para que sejam ensinados pela disciplina a não blasfemarem. Capítulo 2 Exorto, portanto, em primeiro lugar, a que se façam súplicas, orações, intercessões, e se deem agradecimentos com respeito a toda sorte de homens, com respeito a reis e a todos os em altos postos, a fim de que continuemos a levar uma vida calma e sossegada, com plena devoção piedosa e seriedade. Isto é excelente e aceitável à vista de nosso Salvador, Deus, cuja vontade é que toda sorte de homens sejam salvos, e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, o qual se entregou como resgate correspondente por todos. Isto é o que se há de testemunhar nos seus próprios tempos específicos. Para dar este testemunho, é que fui designado pregador e apóstolo, estou dizendo a verdade, não estou mentindo, instrutor de nações no assunto da fé e da verdade. Desejo, portanto, que em todo lugar, os homens façam orações, erguendo mãos leais, sem furor e sem debates. Igualmente, desejo que as mulheres se adornem em vestido bem arrumado, com modeste e bom juízo, não com estilos de trançados dos cabelos e com ouro ou pérolas ou vestimenta muito cara, mas do modo próprio das mulheres que professam reverenciar a Deus, a saber, por intermédio de boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com plena submissão. Não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Também, Adão não foi enganado, mas a mulher foi totalmente enganada e veio a estar em transgressão. No entanto, ela ficará salvo por dar a luz filhos, desde que continuem na fé e no amor e na santificação junto com o bom juízo. Capítulo 3 Esta declaração é fiel. Se algum homem procura alcançar o cargo de superintendente, está desejoso de uma obra excelente. O superintendente, portanto, deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, moderado nos hábitos, ajuizado, ordeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar, não brigão bêbido, não espancador, mas razoável, não beligerante, não amante do dinheiro, homem que presida de maneira excelente a sua própria família, tendo os filhos em sujeição com toda a seriedade. Deveras, se um homem não souber presidir a sua própria família, como tomará conta da congregação de Deus? Não homem recém convertido, para que não venha a enfunar-se de orgulho e a cair no julgamento aplicado ao diabo. Além disso, deve ter também testemunho excelente de pessoas de fora, a fim de que não caia em vitupério e num laço do diabo. Os servos ministeriais devem igualmente ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não ávidos de ganho desonesto, mantendo o segredo sagrado da fé em consciência limpa. Também sejam esses primeiros examinados quanto a aptidão, e então sirvam como ministros, estando livros de acusação. As mulheres, igualmente, devem ser sérias, não caluniadoras, moderadas nos hábitos, fiéis em todas as coisas. Os servos ministeriais sejam maridos de uma só esposa, presidindo de maneira excelente aos filhos e às suas próprias famílias, pois os homens que ministram de maneira excelente estão adquirindo para si uma posição excelente e muita franqueza no falar na fé em conexão com Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, embora eu espere ir ter contigo em breve, mas, caso eu demore, para que saibas como deves comportar-te na família de Deus, que é a congregação do Deus vivente, coluna e amparo da verdade. Deveras, o segredo sagrado desta devoção piedosa é admitidamente grande. Ele foi manifestado em carne, foi declarado justo em espírito, apareceu a anjos, foi pregado entre nações, foi crido no mundo, foi recebido acima em glória. Capítulo 4 No entanto, a pronunciação inspirada diz definitivamente que nos períodos posteriores de tempo alguns se desviarão da fé, prestando atenção a desencaminhantes pronunciações inspiradas e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, marcados na sua consciência como que por um ferro de marcar, proibindo o casar-se, mandando abster-se de alimentos que Deus criou para serem tomados com agradecimentos pelos que têm fé e que conhecem a verdade de modo exato. A razão disso é que cada criação de Deus é excelente e nada deve ser rejeitado se for recebido com agradecimento, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração sobre Ele. Por dar estais conselhos aos irmãos, serás ministro excelente de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e do ensino excelente que seguiste de perto. Mas recusa as histórias falsas que violam o que é santo e que são contadas por mulheres velhas. Por outro lado, treina-te com a devoção piedosa por teu alvo, pois o treinamento corporal é proveitoso para pouca coisa, mas a devoção piedosa é proveitosa para todas as coisas, visto que tem a promessa da vida agora e daquela que há de vir. Fiel e merecedora de plena aceitação é essa declaração. Pois para este fim estamos trabalhando arduamente e nos esforçamos, porque baseamos a nossa esperança num Deus vivente, que é salvador de toda sorte de homens, especialmente dos fiéis. Persiste em dar estas ordens e em ensiná-las. Nenhum homem jamais menospreze a tua mocidade. Ao contrário, torna-te exemplo para os fiéis no falar, na conduta, no amor, na fé, na castidade. Até eu chegar, continua a aplicar-te à leitura pública, à exortação, ao ensino. Não negligencies o dom em ti que te foi dado por intermédio de uma predição e quando o corpo de anciãos pôs as suas mãos sobre ti. Pondera estas coisas, absorve-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Presta constante atenção a ti mesmo e ao teu ensino. Permanece nestas coisas, pois por fazeres isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te escutam. Capítulo 5 Não critique severamente um ancião. Ao contrário, suplica-lhe como a um pai. Os homens mais jovens como a irmãos, as mulheres mais idosas como a mães, as mulheres mais jovens como a irmãs, com toda a castidade. Honra às viúvas que são realmente viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a praticar a devoção piedosa na sua própria família e a estar pagando a devida compensação aos seus pais e avós, pois isto é aceitável à vista de Deus. Ora, a mulher que for realmente viúva e que tiver ficado sem recursos tem posto a sua esperança em Deus e persiste em súplicas e em orações noite e dia. Mas aquela que se entrega a satisfação sensual já está morta, embora esteja vivendo. Portanto, persiste em dar estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Certamente, se alguém não fizer provisões para os seus próprios e especialmente para os membros de sua família tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé. Seja colocada na lista a viúva que não tiver menos de 60 anos de idade, esposa de um só marido, dando-se dela testemunho de obras excelentes, se tiver criado filhos, se tiver hospedado estranhos, se tiver lavado os pés dos santos, se tiver socorridos em tribulação, se tiver seguido diligentemente toda boa obra. Por outro lado, rejeita as viúvas mais jovens, pois quando seus impulsos sexuais se interpõem entre elas e o Cristo, querem casar-se, sofrendo julgamento por terem desconsiderado a sua primeira expressão de fé. Ao mesmo tempo, aprendem também a estar desocupadas, vadiando pelas casas, sim, e não somente desocupadas, mas também tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros, falando de coisas de que não deviam. Portanto, desejo que as viúvas mais jovens se casem, que tenham filhos, que cuidem de uma família, não dando induzimento ao opositor para injuriar. De fato, algumas já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tiver viúvas, que ela a socorra e a congregação não fique sob o fardo. Esta poderá então socorrer as que são realmente viúvas. Os anciãos que presidem de modo excelente sejam contados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no falar e no ensinar. Porque a Escritura diz, Não deves assaimar o touro quando debulha o grão. Também, o trabalhador é digno do seu salário. Não admitas acusação contra o ancião, exceto baseado na evidência de duas ou três testemunhas. Repreende perante todos os espectadores aqueles que praticam pecado, para que os demais também tenham temor. Eu te mando solenemente perante Deus e Cristo Jesus e os anjos escolhidos, que guardes estas coisas sem preconceito, não fazendo nada por parcialidade. Nunca ponhas as mãos apressadamente sobre nenhum homem, tampouco sejas partícipe dos pecados de outros, mantém-te casto. Não bebas mais água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e dos teus frequentes casos de doença. Os pecados de alguns homens manifestam-se publicamente, conduzindo diretamente ao julgamento, mas, quanto a outros homens, os pecados deles também se tornam manifestos mais tarde. Do mesmo modo, também se manifestam publicamente as obras excelentes, e as que são diferentes não podem ficar escondidas. Capítulo 6 Tantos quantos forem escravos debaixo de um jugo, estejam considerando seus donos dignos de plena honra, para que nunca se fale de modo ultrajante do nome de Deus e do ensino. Além disso, os que tiverem donos crentes, não os menosprezem, porque são irmãos. Ao contrário, sejam escravos com tanto mais prontidão, porque os que recebem o proveito do seu bom serviço são crentes e amados. Persiste em ensinar estas coisas e em dar estas exortações. Se algum homem ensinar outra doutrina e não concordar com palavras salutares às de nosso Senhor Jesus Cristo, nem com o ensino concordante com a devoção piedosa, ele está enfunado de orgulho, não entendendo nada, mas tendo mania de criar questões e debates sobre palavras. destas coisas procedem inveja, rixa, linguagem outrajante, suspeitas iníquas, disputas violentas sobre ninharias, da parte de homens corrompidos na mente e espoliados da verdade, pensando que a devoção piedosa é meio de ganho. De certo, é meio de grande ganho esta devoção piedosa junto com a autossuficiência, pois não trouxemos nada ao mundo nem podemos levar nada embora. Assim, tendo sustento e com o que nos cobrir, estaremos contentes com estas coisas. No entanto, os que estão resolvidos a ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitos desejos insensatos e nocivos que lançam os homens na destruição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de coisas prejudiciais e alguns, por procurarem alcançar este amor, foram desviados da fé e se traspassaram todo com muitas dores. No entanto, tu, homem de Deus, foge destas coisas, mas empenha-te pela justiça, pela devoção piedosa, pela fé, pelo amor, pela perseverança, pela brandura de temperamento. Trava a luta excelente da fé, apega-te firmemente a vida eterna para a qual fosse chamado e fizeste uma excelente declaração pública diante de muitas testemunhas. À vista de Deus, que preserva vivas todas as coisas, e de Cristo Jesus, que como testemunha, fez a excelente declaração pública perante Pôncio Pilatos, dou-te ordens para que observes o mandamento do modo imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação, o feliz e único potentado, mostrará nos seus próprios tempos designados, Ele, o Rei dos que reinam e Senhor dos que dominam, o único que tem mortalidade, que mora em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. A Ele seja honra e poderio eterno. Amém. Dá ordens aos que são ricos no atual sistema de coisas que não sejam soberbos e que não baseem a sua esperança nas riquezas incertas, mas em Deus, que nos fornece ricamente todas as coisas para o nosso usufruto, para praticarem o bem, para serem ricos em obras excelentes, para serem liberais, prontos para partilhar, entesorando para si seguramente um alicerce excelente para o futuro, a fim de que se apeguem firmemente a verdadeira vida. Ó Timóteo, guardo o que te foi confiado, desviando-te dos falatórios vãos, que violam o que é santo e das contradições do falsamente chamado conhecimento. Por ostentarem tal conhecimento, alguns se desviaram da fé. A benignidade merecida seja convosco.